Joga, 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 joga! Pega toda a massa! Fala galera, aqui é o Abbott e hoje eu estou de volta com Brutal.io Esse joguinho que faz muito tempo, cuidado, faz muito tempo que eu não trago pro canal, eu gostava demais, eu jogava... Não! Eu jogava demais esse joguinho. É o seguinte, você já viu que o jogo é super difícil e o objetivo dele é você crescer a tua cauda, que é essa bolotinha atrás de você, e eliminar os inimigos. Mano, já comecei morrendo muito de vez porque esse joguinho aqui não é fácil de jogar, cara. Mano, relou a bolotinha em você, você é eliminado na hora. Eu tinha que tentar eliminar algum gigantesco. Ah, ele morreu, morreu o gigantesco. Não, cuidado, suco! Eliminei, eliminei. Ó, cresceu a minha bolota. Joga a bolota no meio de todo mundo. Cuidado, velho. Ó, já cresceu um pouco a minha bolota. Mais, mais, máximo. Ih, ferrou. Não, eliminei. Puxa, 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 dá! Caraca, velho! Quase peguei a bolota especial. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, um monte de massa, um monte de massa, um monte de massa. Pega toda a massa. Calma, calma. Ah, não, não morre. Não morre. Agora eu consegui ficar gigante. Tô em quinto lugar. Mano, agora é meu momento de brilhar. Toma muito cuidado. Não! Nossa, velho, é muito fácil morrer. Ó, tem hora que a gente tem que soltar a nossa bolota pra conseguir andar mais rápido. A gente vai puxando ela assim, ó. Ih, cuidado! E vai tentando eliminar os inimigos. Ó, quinto lugar com 2.400 pontos. Cuidado, 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 morri. Nossa, cara. Cuidado, cuidado. Morreu ali, velho. E porra, e porra, e porra, e porra. Sai fora, sai fora, sai fora, é minha. Peguei um monte de massa. 3.900 pontos. Terceiro lugar. Cuidado. Ah, vou morrer. Não tenho um minuto de paz nesse jogo que eu já morro. Olha o tamanho desse gigantão. Calma aí. Volta aqui. Sai fora. Elimina esse daqui. Já peguei essa massa também. Eliminei. Ó, tô começando a aprender a jogar. Tô jogando melhor. Mano, eu tenho que chegar pelo menos uma vez em primeiro lugar, hein? Ó, já elimina aqui. Eliminei outra aqui. Boa demais. Mano, tô começando a jogar bem. Tô começando a pegar jeito no jogo. Mano, fazia muito tempo que eu não jogava, né? Calma. Dá uma bolotada aqui. E libera a massa. Cuidado. Empurra, 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 empurra. E dá um golpe. Aburri. Quase, velho. Ah, socorro. Caraca, velho. Tô da hora. Cara, esse é um jogo legal porque você não fica parado um minuto, cara. Você tem que estar andando o tempo todo. Sempre prestando. Ah, não, velho. Era pra eu pegar sempre prestando atenção pra não morrer. Você tá na ativa o tempo todo. Mano, como que eu faço pra eliminar esse cara? Eliminei. Aqui. Não, mano. Eu que eliminei o cara. Caraca, que mancada, velho. Mano, se eu pegasse aquela massa, você ia ficar gigantesco. Jogou. Eliminei um. Calma, calma, calma. Eliminei o outro, mas ele estava pequenininho. Esse que é o problema. Não tem muita... Ele... Agora foi. Peguei um monte de massa e já tô em sétimo lugar. Mano, esse jogo aqui é muita nostalgia, velho. É muita nostalgia. Eu tava com muita... Eliminei ou não? Eu tava com muita saudade de jogar ele. Cuidado. Joga... Não, não, não. Não bate ali, não. Se bater ali, eu perco massa. Olha lá, o bestão. Eliminei. Agora empurra e pega toda a massa. Calma, calma. Não, não bate ali, cara. Ó, nesse meio aqui, velho. Se entrar, você consegue vir pegando bastante massa. Só que você entra ali. É um passo a mais pra perto da morte, velho. É muito fácil morrer ali. Ó, tô em sexto lugar com 1.100 pontos. Ferrou. Calma, 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 joga, 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 pega, pega. Não, pega, pega. Boa, ativa esse. Peguei um monte de massa. Eliminei outro. Não morre, não morre. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eliminei. Peguei. Já cresci. Boa demais. Rapidinho. Sai de perto. Sai de perto dessa bolota líder. Ó, eliminei outro. Deixa eu vir aqui pegar toda a massa. Boa demais. Vamos atrás da primeiro lugar. Se bem que perto da primeiro lugar é muito perigoso, cara. Ó, eliminei. Soltou a bolota. Hum, tá perigoso, tá perigoso. Ah! Mano, tá muito perigoso, velho. Que isso, mano. Ai. Puxa, eliminei. Eliminei dois. Eliminei um. Tô crescendo. Décimo segundo lugar. Bate ali. Libera um monte de massa. Boa demais. E vamos crescendo. Dá pra crescer por aqui também, ó. Só se ficar o tempo todo batendo ali, né? Mas deixa o saco. Agora já treinei bastante, né? Tá na hora de ficar gigantesco. Eliminei outro. Eliminei outro. Por bem que esses pequenininhos não dão massa nenhuma. E esse bestão aqui? Mano, não vou entrar ali porque virou buraco negro e se eu entrar ali eu sou puxado. Pega, 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 pega o monte de massa. Peguei. Ah não, não posso morrer agora, velho. Agora que eu tô em quinto lugar eu não posso morrer. Errou. Cara. Caraca, mano. Joga, joga, joga. Pegou. Pegou o monte de massa. Agora sim. Eliminei três. Eliminei três. E tu em terceiro lugar. Sai de perto dessa bolota. Mano, ó. Ferrou, vou morrer. Vou morrer. Nossa, bate naquela bolota ali perto. Nossa. Ah. Terceiro lugar. Três mil pontos. Eliminei outro. Boa. Quarto lugar. Ó o primeiro lugar aqui. Não morre, não morre, não morre, não morre. Morri. Caraca, velho. Vai empurrando, vai empurrando. Vai empurrando, vai empurrando. Quando empurrar é bom também. Olha esse onde tá o primeiro lugar. Eu queria pegar toda a massa do primeiro lugar, velho. Nossa. Cara, é muito arriscado perto aqui do primeiro lugar, velho. Olha lá. É muito arriscado, mano. Aqui é pior ainda. Ó, segundo lugar, velho. Tô em segundo lugar. Bati meu recorde. Agora eu precisava eliminar o primeiro pra explodir e chegar a 30 mil pontos. Ou alguém eliminar ele e eu pegar toda a massa, né? É só empurrar que eu pego. Nossa, velho. Tá muito da bolota. Mas tá acabando com o primeiro lugar? Tá acabando com o primeiro lugar. Olha, esse aqui é o primeiro lugar. Se lascou mesmo, velho. Tirou muita massa. E eu continuo em segundo. Mano, vamos em direção ao primeiro lugar. Queria muito pegar a massa dele. Eliminei. É minha vez. Ah, não. Mano, não dá, velho. Não consigo. Nunca desista. Esses joguinhos aqui são difíceis pra caramba mesmo. Mas é só ir jogando, velho. Que uma hora você chega em primeiro lugar. Olha, ele tá aqui. O primeiro lugar tá aqui. Olha lá, morreu. Só jogar. Peguei um monte de massa. Peguei um monte de massa. Quase eliminei o cara. Mano, quase peguei a... Não, sai daqui, velho. Nossa. Eu quase peguei a bolotinha. Se eu tivesse pegado aquela bolotinha ali, eu já tava feito, velho. Olha o primeiro, olha o primeiro. Ele tá na mesma cor que eu. Eliminar esse cara. Elimina, elimina, elimina. Nossa, velho. Vou me livrar esse cara. Pô, ele tá em segundo lugar. Ah, não. Vai, vai, vai. Joga, 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 joga. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei tudo na massa. Segundo lugar. Eu não tinha chegado em segundo lugar ainda. Minha chance. Minha chance de crescer. Tô em segundo lugar. Vamo me empurrando aqui. Calma, calma. Mano. Le, 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 le. Eu não peguei a massa do cara? Tô em segundo lugar com 8.300 pontos. É o momento do vídeo, cara. Agora é meu momento. Pega mais, pega... Ô, mano, você viu? Olha quando você tá gigante. Ah, não, vou morrer. Quando você tá gigante, é muito mais fácil pegar massa. Segundo lugar. Vamo lá, vamo empurrando. Ó, esse jeito aqui. É muito bom, velho. Sai, sai fora, sai fora. Mano, é assim que cresce. Você tem que ter sorte de conseguir chegar num tamanho bom. Acima de uns 7.000 pontos, dá pra brincar. Mas tem que tomar cuidado. O primeiro lugar tá com quase o dobro de pontos que eu. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Não, moe. Ah, batei, 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 batei. Empurra, 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 empurra. Boa, boa. 10.000 pontos. Cheguei a 10.000 pontos. Primeiro lugar. Fiquei em primeiro lugar por um segundo. Fiquei em primeiro lugar por um segundo, mano. Galera, seguinte, ó. Vamo testar. Se você assistiu o vídeo até aqui e viu o Abut ficar em primeiro lugar por um segundo, comente em vários comentários. Um segundo. Só isso. Quem assistiu o vídeo até aqui vai saber. Quem não assistiu não vai saber. Comente um segundo. E ainda eu pretendo chegar em primeiro lugar e ficar bastante tempo. Vamo lá, ó. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Empurra, 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 empurra. Ah, não. Vou perder um monte de massa. Morrer. Primeiro lugar por um segundo. Mas o meu objetivo era o quê? Era chegar em primeiro lugar. Volta no vídeo. Eu cheguei em primeiro lugar. Nem que foi por um segundo. Galera, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito mais. Muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like. Valeu e tchau!